Conforme a determinação do prefeito Davi Almeida, uma preocupação. No advento da pandemia, os idosos ficaram muito confinados em casa e ainda sofrem essas consequências. E, portanto, a Prefeitura de Manaus, através da ESP e do ACMAD, está preparando aí umas três turmas, junto com a Fundação Doutor Thomas, preparando os cuidadores desses idosos. Atendendo a população de Manaus, são 320 horas de carga horária, na formação de 120 cuidadores de idosos, com os melhores instrutores do mercado de nossa cidade, fazendo com que o trabalho avance cada vez mais. Esse curso vem num momento muito oportuno para que esses profissionais possam saber lidar com as especificidades que os idosos ficaram. É um curso que eu já estava há muito tempo esperando para conseguir uma vaga, né? Eu já tenho experiência, só falta o certificado para dar andamento no mercado de trabalho. E eu espero muito, como se diz, agregar conhecimento e ter uma experiência muito boa. E aí